Salve Maria! Amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim, bem-vindos ao Minuto de Fé e ouçamos o que o Senhor tinha a nos dizer hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no texto de hoje do Evangelho, Jesus já havia realizado milagres, muitos. Porém, existia toda uma classe, um grupo de pessoas que gostavam de colocar Jesus à prova. Não é que se Jesus realizasse um milagre diante deles, eles iriam se converter. Muito longe disso. O pedido para que Jesus fique realizando milagres é um pedido de um show, de coisas fantásticas. E Jesus não está interessado em se aparecer. Ao contrário, Jesus está querendo curar. Só que é preciso curar, primeiramente, a cegueira dessas pessoas que estavam negando Jesus. Hoje também nós nos perguntamos, Eu tento a Deus, fico dizendo para o Senhor, eu só creio se o Senhor fizer isso, como se fosse uma espécie de negócio, de mercantilismo com Deus. Não podemos fazer isso. Jesus não atende isso. Inclusive, Ele diz que as pessoas deveriam se converter e acreditar nos milagres que Ele já havia realizado. Que o nosso coração não seja duro como desse grupo de pessoas que tentou Jesus. Amém. Amém.